Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou testar maquiagens baratinhas com vocês. No último vlog eu mostrei algumas maquiagens que eu havia comprado aqui pra minha coleção e vocês me pediram pra eu trazer esse conteúdo aqui pro canal e o pedido de vocês é uma ordem. Por isso hoje eu vou fazer uma maquiagem só com produtos baratinhos que eu comprei recentemente e ainda não testei. Dito isso, serão primeiras impressões nesse vídeo. Eu vou testando e contando pra vocês a minha experiência de primeira mão. O primeiro produto não é tão baratinho, mas é uma maquiagem com preço acessível que é essa base da Revlon. Há uns dois anos mais ou menos ela foi um boom aqui na internet e eu ainda não tinha testado, tinha muita vontade de testar e eu comprei na promoção por R$ 49,90 na Drogaria São Paulo. Vou comprar com R$ 320,00 e espero que dê certo em mim. Ela diz aqui ó, na embalagem que é uma base mate, tá? Então vamos testar, vamos ver a cobertura, como ela se comporta aqui na minha pele. Vamos lá. Vou aplicar aqui um pouquinho. É uma base bem fininha, porém com cobertura, tem bastante pigmentação, o sensorial da base é muito bom, não deixa aquela sensação grudenta, sabe? O que eu posso dizer de primeira impressão é que eu achei o acabamento da base muito bonito na minha pele. Ela é confortável, como eu falei, fininha, mas tem cobertura e deixa uma cobertura muito bonita. Não marcou as minhas linhas de expressão, que é uma coisa que eu tenho prezado na maquiagem e deixou um acabamento coberto, porém natural. Eu ainda consigo ver, ó, aqui um pouquinho das minhas sardinhas. Consigo ver minha olheira, né? Teria que passar o corretivo. Como eu não tenho nenhum corretivo novo pra testar aqui nesse vídeo com vocês, eu vou botar um pouquinho mais da base, só pra dar cobertura aqui nessa região. Mas só uma camadinha dela já fica do jeito que eu tenho gostado na maquiagem. Um acabamento natural, porém corrigível. O grande diferencial dessa base, eu não vou poder testar, porque é a primeira vez que estou usando, mas ela diz que é 24 horas de duração. E pelas resenhas que eu já assisti dessa base, dizem que ela tem uma boa durabilidade. E eu vou contando pra vocês, de acordo com o tempo que eu vou usando. E aí eu falo melhor dessa questão da durabilidade. Corrigi a sobrancelha e sobre a base. Já passou um tempinho aqui. E ela não seca completamente. Ela ainda fica um pouquinho grudenta no rosto. Aqui, para a caju, que é bem quente, pra sair de casa, eu aplicaria um pó, tá? Mas como eu tô testando ela hoje com vocês, eu não vou aplicar pó, não. E nem apliquei corretivo também, porque não tenho nenhuma opção baratinha pra testar com vocês hoje. Mas agora vamos pro contorno. E eu vou usar essa paletinha da City Girls, ó. Ela tem três opções de cor e contorno. Eu achei ela bem bonita. Os tons são intermediários, assim, nem muito quente, nem muito frio. Do jeito que eu prefiro pra maquiagem. E hoje eu vou aplicar esse aqui do meio, ó. Vou começar fazendo o contorno do meu rosto com esse tom. Vamos ver aqui se é pigmentado. Ó, bem pigmentado. Já dei uma chineladinha aqui. É bom tirar o excesso. Como não tem pó aqui embaixo, tá direto na base, é mais fácil de dar esse efeito mesmo, tá? Mas, ó, esfuma com facilidade. Gostei. É exatamente o tom de contorno que eu gosto. Como eu falei, eu não gosto que seja muito frio pra não acinzentar a minha pele. Mas também não gosto que seja muito quente pra ficar artificial, sabe? Então é um tom perfeito. Usei esse daqui, ó. Vou passar agora um pouquinho aqui embaixo. Opa! Já peguei demais, ó. Deu uma manchadinha. Quando isso acontece, eu volto com a esponjinha, que aí resolve. Pro nariz, eu já prefiro usar um tom mais frio, que eu acho que fica mais natural. Então eu vou nesse tom aqui. Vou pegar com cuidado. Tirar o excesso. É bem pigmentado. E esfuma super bem. Gostei desse produto. Como eu falei antes, são primeiras impressões. Mas o que eu posso dizer dessa paleta é que eu gostei bastante dela. Esfarela um pouquinho, mas não me incomoda. Ela pigmenta na medida. Você consegue esfumar com facilidade. Então essa paletinha aqui, ó, tá super aprovada. Se sentir girls, ó, tá de parabéns. O próximo produto é uma paleta de sombras da marca Dapop. Eu vou usar ela, obviamente, nos olhos, mas eu vou pegar umas cores e vou usar como blush e como iluminador pra ver se funciona. Eu gosto de dar essas opções, ó. É essa paleta aqui. Sparking. Sparking. O nome dela. Da Dapop. A embalagem é bem bonita, cartonada, maravilhosa, ó. Tem esse olho aqui. E as cores são lindíssimas. As cores são lindíssimas, belíssimas. Eu vou misturar esse tom e esse tom e vou usar como blush. Vamos ver se vai funcionar. Gostei. Acho que a cor ficou muito bonita pro meu tom de pele, ó. Ela é pigmentada, mas não manchou. Ou seja, funciona como blush também. Aqui na paleta tem essas sombras iluminadoras. Essa daqui que é mais douradinha. E essa aqui é bem branquinha. Tava testando aqui na minha mão pra ver se serviria como iluminador. Vocês conseguem ver que eu coloquei aqui? Aqui é mais clarinha e aqui é a dourada. Eu acho que esse tom vai ficar melhor pra mim, pro meu tom de pele. Qualquer coisa eu passo um pouquinho desse só pra dar um estourinho a mais. Vamos ver se funciona. Funciona, hein? Da pop. Tá de parabéns. Amei o tom. Ficou bem misturadinho com a minha pele. Ficou um tom de iluminador mais discreto pra quem não gosta de muito brilho. Sinceramente, eu achei que ficou bem bonito. Vou dar uma carregada porque no vídeo nem sempre aparece como tá aqui pessoalmente, mas ó, tá bem bonito real. Vamos pegar só um pouquinho desse branco pra ver o que acontece aqui no meu tom de pele. Ó, ele já fica bem brancão mesmo. Vou voltar com um pincelzinho aqui maior pra dar uma esfumada. Mas aí já dá um efeito mais claro, né? Pra pele branquinha, acho que ia ficar lindo. Ainda com o douradinho, vou pegar aqui no meu dedo, vou colocar um pouquinho aqui na ponta do nariz. E um pouquinho aqui, ó. Gosto muito desse efeito. Agora vamos pros olhos. Gente, esse meu olho tá vermelho porque sem querer enfiar o dedo. Só avisando pra vocês, ó, que não tem nada a ver com a maquiagem. Hoje eu vou tentar ser usada na maquiagem e usar um tom diferente. Vou começar já com esse turquesa aqui. Probabilidade de dar ruim é grande porque eu não estou acostumada a fazer maquiagens tão coloridas em mim. Mas o quê? Estamos aqui pra testar a paleta, ver a pigmentação. Então, Então, vamos lá. Ó, super pigmentada. A cor é bem intensa e tá esfumando com facilidade. Parabéns da pop. Eu vou passar aqui, ó, em toda a minha pálpebra, deixando mais intensa aqui no canto externo. Com o dedo mesmo, eu vou pegar um pouquinho desse tom mais branquinho e vou aplicar aqui, ó, no centro do meu olho, trazendo pro cantinho inteiro. Ó, não sei o que é que vai dar de resultado aqui nessa maquiagem, mas as sombras são bem pigmentadas, esfumam bem, se misturam bem uma com a outra. Porque a gente tem que testar essas coisas, né, na primeira impressão, pra dizer se a paleta é boa. Então, até agora, tudo certo com a paleta da da pop. Vou pegar um pouquinho desse tom aqui mais escuro, tem um pouquinho de glitter nele. E vou aplicar aqui no cantinho, ó, só pra escurecer um pouquinho mais esse cantinho externo e pra ver se pigmenta em cima do azul. E sim, ó, gostei de como a sombra se comporta. Ó, como vocês podem ver, a sombra, ela esfarela um pouquinho aqui. Eu vou precisar voltar com a base e limpar aqui essa região. Mas, ó, a sombra funciona super bem e fica bem esfumada e bem misturada um tom com o outro. Já que é pra ser diferentona e eu não sei se o resto dessa maquiagem vai ficar bom mesmo, vamos testar o máximo de cores possíveis. Eu vou pegar esse pink. Quem acha que pode dar errado? Levanta a mão. E vou esfumar aqui abaixo, ó, pra ficar o contraste das cores, o color block. Ó, é bem pink mesmo. Uhul! Fiz a mesma coisa aqui no outro olho. Apliquei máscara, coloquei o cílio, já coloquei batom. Vim aqui na luz natural pra mostrar o resultado da maquiagem pra vocês. A luz do quarto realmente não estava muito boa, então eu resolvi vir aqui com a cara na janela pra mostrar o resultado, ó. As cores ficam bem mais definidas, com a iluminação melhor. Então, esse foi o resultado da maquiagem. E vou falar das considerações finais aqui desses produtos. O que eu achei no primeiro uso. A base é maravilhosa. Muito, muito, muito bonita na pele. É um mate confortável. E ao mesmo tempo, ela não é um mate muito seco, sabe? Que deixa aquele aspecto craquelado. Então, pra mim, ó, que tem unhazinhas de expressão, eu amo esse acabamento. Se essa maquiagem fosse pra eu sair de casa, eu certamente aplicaria um corretivozinho, um pó, pra deixar no lugar por mais tempo. Mas eu amei. Achei que a cor ficou ótima no meu tom de pele. Pra quem quiser saber, é 320. E eu vou contando pra vocês com o uso sobre a durabilidade. A paletinha de contorno da City Girls, eu amei também. Ela é muito maravilhosa. Os tons, ó, são bem bonitos. São tons neutros, nem tão quentes, nem tão frios. E eu achei que esfuma super bem, pigmenta na medida certa. É um ótimo investimento. E lembrando que todos esses produtos são bem baratinhos. Mas a estrela desse vídeo, na minha opinião, foi a paleta. Tá aqui, apesar de não ser uma maquiagem que eu costumo usar, não faz o meu estilo. Eu gosto mais de maquiagem neutra. Eu quis testar o máximo de cores dessa paleta aqui da Dapop. Gente, maravilhosa. Pigmentada. Esfuma super bem. As cores se misturam bem também. Na hora de esfumar, é muito importante, se você quiser fazer um olho colorido, que as sombras conversem, se misturem. E essas aqui, ó, são maravilhosas da Dapop. Eu usei como blush esses dois tons, e eu achei que ficou muito bonito. Usei como iluminador, vocês viram também. Então, é uma paleta, acima de tudo, versátil, que você consegue usar pra várias coisas. Eu só não usei essas duas cores aqui de cima, que pra pele negra, mais escura, ficaria lindo com o blush também. Então, assim, amei a paletinha da Dapop. Tá muito aprovada. E, assim, eu gostei muito dos três produtos. Fica difícil dizer qual o favorito, mas pela versatilidade, hoje eu vou de favorito com essa aqui da Dapop, tá? Eu realmente amei. Não é uma maquiagem que eu usaria no meu dia a dia, pra sair, porque não faz o meu estilo de cores mesmo. Eu não me gosto muito de azul, eu não gosto muito de tom frio. Então, mesmo quando eu uso uma maquiagem colorida, eu vou mais pros laranjas, eu vou mais pro rosa. Eu sei que vocês vão me perguntar, então, o batom que eu tô usando é esse aqui da Latika, na cor 45. Esse foi o nosso vídeo de hoje, testando produtos baratinhos, produtos em sua maioria nacionais. Só essa base aqui, que é da Revlon, que não é nacional, mas foi bem baratinha na promoção. O preço dela, geralmente, é de R$70,00. Eu comprei por R$49,90. Então, foi um bom investimento e eu acredito que eu vou usar bastante. Se tiver a durabilidade, como diz na embalagem, depois eu conto pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu comentário dando mais sugestões de vídeos. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Deixa seu like! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma